Agora, a polícia prendeu três homens, suspeitos de tentar matar três pessoas durante o final de semana no Vale do Mamanguá. O delegado Tampa dele lá, que é o doutor, o doutor Silvio Rabelo, delegado Tampa, ele está comigo, doutor. Conseguiu prender esses cabras? Conseguiu, doutor? Foi? Isso mesmo, Samuca. Boa tarde, boa tarde a todos. A polícia civil e a polícia militar desencadeou uma operação, tendo em vista que essa quadrilha, esses faccionados, eles tentaram matar no último final de semana três pessoas, mas não conseguiram. Deu errado, se omizearam aqui dentro de Mamanguá. Consequentemente, nós, nos inquéritos policiais, identificamos os mesmos, elucidamos os fatos e solicitamos as prisões preventivas dos mesmos. Juntamente com a polícia militar, num planejamento estratégico, deflagramos a operação e fomos às ruas, a polícia civil e a polícia militar, numa ação conjunta, onde conseguimos prender, de uma vez só, esses três indivíduos com as armas de fogo, foram duas armas de fogo, munições, drogas, celulares roubados e outros objetos roubados. Eles se encontram, nesse momento, passando por uma audiência de custódia, mas, com certeza, eles serão recambiados a uma das unidades policiais, prisionais aqui do Vale do Mamanguá. Então, estão ações organizadas com a polícia militar, estamos juntos com o Major Alcântara aqui, que é o que comanda a polícia militar, e fazendo, realizando ações e operações de sucesso. Então, menos três indivíduos dentro da nossa sociedade praticando crimes graves, isso é o que interessa, é responsabilizar criminalmente e colocá-los na cadeia. Eu vou lhe adiantar, vou dizer, eu sei que o senhor não vai se engrandecer com isso, mas é só para registrar, a gente faz um programa de rádio de manhã, e hoje eu recebi algumas mensagens de pessoas que moram aí em Mamanguá, em Itapororoca, pedindo para que o secretário de Segurança Pública não tire o senhor de lá, não transfira o senhor para lugar nenhum. Eu recebi hoje, de manhã, na rádio Arapuã, no programa que eu faço de seis às oito, as pessoas mandando mensagem e pedindo. Falo com o secretário para não tirar o doutor Silvio Rabelo. A equipe de policiais, tanto civil quanto militar, estão trabalhando e estão mantendo a segurança e a ordem aqui na região. Então, eu estou lhe adiantando, porque várias pessoas pediram de manhã na rádio, fizeram essa solicitação através de mensagens de WhatsApp. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Sambuco, estamos sempre juntos, mas uma ação exitosa, uma operação exitosa com a Polícia Militar e as demais forças de segurança. Agradecemos a população e sempre falo nas entrevistas, ligue para o 197, é o disco de anúncia da Polícia Civil, que a gente cai em campo. Um abraço a todos. Um abraço. Pois é, de manhã várias mensagens, certo? Mandaram para o WhatsApp pedindo, peça para o secretário de Segurança Pública não tirar, não transferir. Eu não sei por que pediram isso, é porque eles estão gostando do trabalho do doutor Silvio Rabelo e do comandante lá da polícia, né? Porque estão trabalhando, estão trabalhando. Não é fácil, são 12 cidades da região para a equipe tomar conta. Inclusive, a vulnerabilidade que tem bandidos vindo do Rio Grande do Norte querendo invadir a Paraíba por lá, pela região de Mamanguape, Jacaraú, Mataraca. O trabalho é grande, mas o doutor Silvio Rabelo, junto com os policiais, tem dado conta do recado e a população está gostando. Está aprovando o trabalho dele. Parabéns a todos os policiais civis e militares da região. Olha, a...